Um dos pontos principais hoje do mundo corporativo é a falta de tempo. Muitos se queixam que nós não temos tempo para nada. Você, como um empreendedor, dono do seu negócio, deve ter esta queixa também. Trabalha de sábado, domingo, fica trabalhando até tarde, porque você se vê tanto executando atividades operacionais como pensando no futuro do negócio. Por isso, é importante que você delegue as suas atividades para os seus colaboradores. Com isso, você terá não só um tempo maior para pensar estrategicamente no futuro do seu negócio, como também garantirá que os seus profissionais estão mais motivados, porque eles se percebem fazendo atividades que são extremamente importantes para você, para o negócio. Por isso, é muito importante delegar. Às vezes, a gente acha que a gente está perdendo tempo ensinando alguém. Mas pense no futuro. Pense nas oportunidades que você terá em tendo mais tempo livre para executar atividades mais estratégicas. Dedique um tempo para essa atividade e, em breve, você terá grandes frutos. Boa sorte!